Gente, chegou algumas entregas aqui. Três entregas pra mim e vou mostrar pra vocês. A gente coloca aqui em cima. Pra gravar vídeo também pra fazer essas coisas que eu gosto de fazer. Ó, então antes deixa o celular e se inscreve no canal. Ó, é miçangas. Eu já tenho uma que é aquela dali. Olha isso, gente. Tem umas letrinhas. Cadê? Que vem misturado. Vem assim, ó. Nos coraçãozinhos. Não tá focando. Ó, tem esse amarelo. Gostei muito dessa, dessa e dessa. Esse que é lixo. E ó, eu gostei desses lacinhos. Que inclusive eu tenho. Mas eu fiz umas pra minha mãe mesmo. Duas pra ela. Que vem aqueles lacinhos. E tem essa daqui também. Que é meio mista, sabe? E por isso que eu não tava gravando pra vocês. Só janel. Por quê? Porque não tinha o sinicórnio esse daqui, ó. Gente, é uma bagunça. Não reparem, tá? Hoje é uma festa de pijama. Sabe? Aqui, ó. Tudo. Chegou. E eu tava esperando por isso, gente. Não faz tempo que eu tô pedindo. Não faz também muito tempo, não. Mas eu amei essas cores mistas. Tudo, 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 tudo. Eu amei esse aqui também, gente. Amei, amei, amei também esse. E como que vai ter hoje uma festa de pijama? Eu vou tomar, eu vou se banhar, né? Porque eu não lavo o cabelo de noite. Aí eu vou fazer algumas. Fazer acho que umas duas a tempo. E aí só... Só era pra mostrar a minha entrega aqui mesmo. Que chegou. Ai. Vou colocar essa aqui. Agora essa... Essa aqui ainda não encaixou. Espera encaixar. Encaixou. Tem que encaixar. E agora eu posso andar se eu quiser com ela. Né? Deixar aqui. Ai. Ó. Que olha o tanto que só tinha. Não dava pra fazer por ser. Isso daqui é pra segurar o negócio. Sabe o fio? Pega assim. Tudo. Pra quem sabe. Eu faço o possível. Tá? Então eu vou encerrar esse vídeo. Valeu. Valeu. E pá.